Quem tem certeza que Jesus pode nos salvar, transformar, curar, prosperar, libertar. Quem tem certeza tem a glória, levanta sua mão e glória e fica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Jesus, só Ele pode fazer tudo. Ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. Amém? Amém? Amém. 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 Diz Senhor, diz ele pode atrás de Deus.